Não é só na ilha que as praias sofrem com o aumento da população, principalmente no verão. O verão ficou pra trás, mas na Praia de Fora, em Palhoça, os moradores cobram ações da prefeitura pra resolver o problema do esgoto que tá sendo despejado no mar. Pra ter uma ideia, olha só, a água ficou praticamente toda imprópria pro banho. E aí, quem vive lá, reclamou. É aqui na região sul de Palhoça que fica a Praia de Fora e também a Marivone. Toda essa orla que nós estamos vendo. Um local convidativo, tanto para embarcações, turismo, também os moradores. Agora, a cada ano que passa, aumenta a população dessa praia. São mais de 5 mil moradores. Isso que nós não estamos contando o número de pessoas que vêm na temporada, no fim de ano. E a preocupação dessa comunidade aqui é justamente esse crescimento habitacional. Cada dia, novas residências, condomínios vêm aqui pra essa região, pra Praia da Marivone. Agora, o que essa comunidade está esperando há mais de 6 anos é a construção da rede de saneamento de esgoto, que não existe. E com isso, Kleber, a cada dia vocês estão vendo, aumenta a população, mais esgoto sendo produzido, mas não há infraestrutura necessária. Não há infraestrutura e assim, nós precisamos hoje de uma fiscalização, pra que impeça que as pessoas larguem esses dejetos no mar. Inclusive, nós tivemos uma visita ontem do prefeito, o qual nos prometeu tomar uma ação e que existiria um projeto já para agosto de saneamento. Mas isso a longo prazo. Só que o que nós precisamos agora é uma fiscalização imediata em cima desses esgotos que estão lançando a mar. Você chegou a sentir o odor, imagino que mais dias de calor, de sol forte aqui, que vem do esgoto? Sim, bastante. Inclusive, a nossa bauneabilidade no verão foi 80% de imprópria. Então, precisamos de ação, de fiscalização, que é a preventiva, né? De ação educativa e depois a punitiva. Porque sem isso, nós vamos ter um mar morto mesmo. Já são seis anos a gente solicitando isso, as promessas acontecem, só que nós não queremos mais promessas. Queremos ações, atitudes, porque basta de promessas. A gente vai pegar essa pequena embarcação para passar e analisar aqui de perto o que vem acontecendo na praia do Marivone e na praia de fora. Nós estamos passando embaixo dessa ponte que foi construída e até que um dos problemas que existe é justamente o assoreamento aqui do rio, né? Isso aqui para vocês que pescam é complicado, até abaixa a cabeça aí, ó. É terrível aqui para sair e entrar, né? O rio fica assoreado, o volume de esgoto aqui é terrível, né? Não está sentindo o mau cheiro? É, já dá para sentir, assim como ele está falando, isso que hoje é um dia que não tem tanto sol, tanto calor, mesmo que seja, dá para sentir esse odor, o cheiro. Agora a gente vai percorrer aqui esse canal, que sai justamente aqui, ó, na praia do Marivone, para mostrar o que acontece aqui dentro. Nesses vídeos feitos pela própria comunidade da praia de fora, é possível ver as máquinas da prefeitura retirando o esgoto que estava empoçado na faixa de areia e dando vazão para que ele fosse diretamente ao mar. Essa filmagem que nós acabamos de ver na reportagem foi feita exatamente nesse ponto. E hoje, quando chegamos aqui, encontramos novamente esse esgoto. Agora o problema não está somente aqui na beira da praia, na faixa de areia. Se nós viermos caminhando um pouco aqui pela rua, olha só o que a gente vai encontrar bem aqui, ó, em frente às residências. O esgoto que nós vimos na praia também está aqui, ó, extravasando por cima da rua. E aí na imagem, você já tem uma noção do que nós estamos sentindo aqui, do odor. Isso aqui não é água que vem da chuva, isso aqui sim é esgoto. Dá para ver bem a coloração, ó, a água que vem da cozinha, da pia, com detergente, com óleo, tudo isso aqui no meio da rua. Agora eu fico imaginando o que é essa realidade para quem mora aqui todos os dias com esse cheiro todo. Isso aí, queria que visse, era bem pior, vinha desde lá, daí o vizinho aterrou ali, porque ninguém aguentava mais, né? Então a prefeitura veio aí, não sei o que é que fez, trancaram ali e o esgoto está voltando para dentro das casas, nos banheiros, tudo, tudo e fora isso aqui, né? Durante toda a manhã, nossa produção procurou a prefeitura de Palhoça, que não quis gravar entrevista. Em nota, a informação que veio é que sobre a execução do sistema de esgotamento sanitário, a prefeitura contratou os projetos para executar as obras em todo o município. E já possui grande parte dos projetos prontos. Mas o município ainda aguarda os recursos para a execução das obras. Para a implantação do sistema, os valores orçados pela prefeitura de Palhoça chegam à casa dos 300 mil reais. É um dinheiro grande que está faltando. Enquanto isso, a população que faz a denúncia e ao mesmo tempo pede socorro, fica enxergando e vendo todos os dias o esgoto saindo em pleno mar. Ali no sul da cidade, onde fica justamente a praia de fora, a água que vem, pura do Cambirela, é distribuída para todas as casas, mas, no final das contas, são tantas ligações clandestinas, não dá nem para contar nos dedos. E aí, perdeu o controle e deu no que deu. De repente, veio uma resposta o quanto antes em relação a esse problema de Palhoça. E aí, perdeu o controle e deu no que deu.